Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, estamos aqui na Líder Chevrolet, na Avenida das Américas para mostrar para vocês o Onix RS, galera, na versão hatch e cara, o carro está bonito demais. Vamos começar falando pela frente do carro, motorização 1.0, 116 válvulas, tá? É um conjunto com motorização turbo, já que na frente a gente tem um conjunto em halógeno, então a gente tem o farol alto, o farol abaixo e luz de seta incandescente, a gente tem uma assinatura DRL aqui abaixo, a grade dele é toda em black piano, com o logo ali RS na frontal, a gravatinha borboleta, eu não preciso não falar gravatinha borboleta, mas a gravatinha da Chevrolet aqui cromado com o meio aqui em preto, que é bem legal, tá? Vindo para a lateral a gente tem os retrovisores também na cor black piano, assim como o teto, que eu já vou mostrar para vocês, repetida de seta fica na lateral do veículo, não fica ali no retrovisor, as rodas, nós temos umas rodas 195, 55, aro, 16 polegadas, tá, galera? Bom, como eu havia dito, o teto aqui é todo em black piano também, fazendo parte aqui do modelo RS, tem um aerofólio também em black piano, por cima aqui do conjunto onde fica o brake light, desembaçador e limpador de vidro traseiro também, aqui a gente tem todo o conjunto, tem alógeno na parte da lanterna também, na lateral a gente tem uma saia aqui na cor da carroceria, então a gente tem essa parte aqui, ó, que se estende até lá na frente, na cor da carroceria, ou seja, em branco, tá? Como vocês podem ver, o Onix comum, ele não tem essa parte na lateral, ó. Beleza? Bom, aqui na parte de trás a gente tem nome Onix em black piano, gravatinha aqui também cromado com preto, nome turbo, RS, sensor de estacionamento traseiro aqui também, a luz de placa, ela é amarela, deixa eu ver se ela tem abertura elétrica, ela não tem abertura elétrica, então a abertura a gente faz na chave, daqui a pouco, deixa eu mostrar agora, é porque o carro tá com a chave na ignição. Vamos desligar aqui, pronto. E aí já vou mostrar pra vocês, a gente abriu o porta-mala, novo Onix RS AT Turbo, 116 cavalos, tá galera? Preço pra quem tá querendo saber, preço sugerido da GM, 110.190, beleza? Muito legal aí. Agora sim, chave canivete, não é uma chave presencial, então a gente tem abertura, fechamento, abertura do porta-malas, dando dois cliques ela abre. 275 litros, a gente tem banco bipartido aqui, temos iluminação na parte de trás também, e o estepe é aquele de rodagem de 80km. Uma coisa que eu reparo muito nas montadoras é isso aqui, ó. Tem lugar que esse acabamento aqui do estepe é fino, igual esse aqui, molengo, tem outros que já são uma espessura mais grossa, tem umas que são feitas com madeira, enfim, eu prefiro mais de um outro acabamento de outro material. Puxador, pra você tá fechando. E agora sim, a gente vai pra parte de dentro, ó. Dar uma volta nele aqui pra vocês verem melhor. Olha o acabamento do para-choque aqui embaixo também, como é bonito, ó. Ali é o centro, ali é onde ficaria uma luz de neblina. Olha que top que é o RS 2024, ó. A gente já tem o R aqui, ó. O Rzinho de 2024. Olha que top, mano. Eu vou ter que entrar, porque senão essa música vai acabar com o áudio. Deixei até ligado aí o farol pra vocês darem uma olhada. Se fosse xenon, xenon não, mas se fosse LED, ficaria muito mais bonito o farol, beleza? Bom, vamos lá pra parte de dentro, pra gente conversar um pouco o que esse carro tem. Se é que teve alguma mudança em relação ao 2023. Agora sim. Bom, a gente tem um teto preto, isso é bem legal, ó. Já é a primeira coisa que eu reparei nele, é o teto preto. Acabamento de porta é duro. Aqui a gente tem couro, macio. Vidro de um toque para todos aqui, ó. Então a gente tem o vidro de um toque pra todos os vidros, travamento do vidro traseiro. Temos a regulagem aqui do vidro elétrico também. Detalhezinho aqui em bronze, né, em vermelho. Cromado nas maçanetas. Aqui a gente tem farol automático. Painel simples, tá? Não temos digital ainda nessa versão. Aqui a gente tem black piano, base achatada, em couro com costura vermelha. Controle de cruzeiro fica aqui. E aqui, controle de mídia, tá? Aqui você consegue colocar, mexer no menu do carro. Ó, chave canivete. Nomezinho. Aqui poderia ser preto também. Acho que ia ficar legal. Vamos girar aqui. A gente vê como é que é o painel, ó. Verificando. Vou baixar aqui o som. Nível baixo de combustível. Vamos ver se eu consigo alterar alguma coisa aqui. Pra mostrar pra vocês ali. Ó, acho que não tá só pelo computador. Tá um monte de coisa piscando. Bom, enfim. Eu não consigo mostrar algumas funções ali do computador de bordo. Mas ao lado esquerdo a gente tem o contagiro. Do lado direito a gente tem o velocímetro. Temos regulagem de altura e profundidade do carro. A multimídia é a multimídia que vocês já conhecem, né? O My Link. Então aqui a gente tem a parte principal aqui. Com áudio. Ó, tá vendo? Aqui você consegue conectar o Bluetooth, a M. Temos a parte de telefonia, Wi-Fi, configurações, ó. Uma série de opções aqui em configurações. Ó, que top. Enfim, é a mesma multimídia já apresentada nos outros carros. Android Auto, Apple CarPlay, OnStar. Aqui a gente tem também os botões físicos pra home, passagem de faixa, telefonia. E pra desligar a mídia. E aqui o controle do áudio, beleza? Saída de ar-condicionado. Aqui a gente tem alguns comandos, como por exemplo, travamento das portas, abertura do porta-malho elétrico. A gente tem aqui também o alerta e controle de estabilidade de tração. Ar-condicionado ele é manual, nessa versão, com regulagem da temperatura. O desembaçador. Aqui você alterna entre ar e ventilação. Aqui você tem a velocidade do ar-condicionado, com recirculação. E a posição de saída do ar e o desembaçador. Aqui não tem carregamento por indução, mas temos uma USB do tipo A e uma 12V aqui embaixo. Câmbio automático com câmera de ré. Eu não reparei se tinha câmera de ré. Não, não tem. Só tem sensor de estacionamento. Mas ele não tem a câmera de ré, tá? Aqui a troca sequencial fica aqui na lateral, beleza? Travão de estacionamento com ponteira cromada. Dois porta-copos. Aqui também um apoio de braço duro. Não tem macio. Poderia ser um couro macio. Aqui mais um porta-objetos aqui na parte de baixo. Tá? Bem legal também. Painel todo plástico duro, tá? Aqui ele despenca. Detalhezinho vermelho ali também. Eu acho legal que o RS tem menos detalhe vermelho do que a gente encontra aí no Polo GTS, por exemplo, que tem muita coisa em vermelho, né? Aqui a gente tem costura parcialmente em couro. Então couro aqui, aqui a gente tem tecido com costura vermelha. Detalhes em vermelho aqui ao centro também. Temos couro aqui também com detalhe costura vermelha, tá? Assim como na porta do motorista. Alça de teto que sobe suavemente. On-Star com SOS, iluminação halógena. Aqui nós temos porta-cartão com espelho. E aqui a gente tem um espelho com porta-documentos, beleza? Bom, vamos dar um polinho agora na parte de trás, ó. Volante aqui em chromatic. Achei que poderia ser Black Piano, assim como vem na versão RS do Tracker, né? Então vamos dar um polinho ali atrás pra gente dar uma olhada. Seis airbags, dois frontais, dois laterais e dois de cortina. Deixa eu tirar aqui, senão vai ficar pitando. Peraí. Vamos lá. Fechado. Beleza, já que na parte de trás a gente tem plástico duro aqui também, o botão do vidro elétrico, a maçaneta aqui é cromada, não tem porta-objetos aqui, temos só um alto-falante. Aqui também é parcialmente em couro, então a gente tem couro junto com tecido. Não temos porta-revistas no banco de trás, não temos saída, não temos nada aqui atrás. Aqui atrás é simples, né? Tem um negócio aqui que caiu. Ah, só um compartimento. E o teto aqui, todo em preto, também não temos iluminação na parte traseira, tá? Bom, se eu não me engano aqui... Não, também não tem cabideira, achei que tivesse um cabideiro ali. Bom, galera, esse aqui é basicamente o RS, Onix RS. E aí, o que vocês acharam do carro? Bonito, gostaram ou não gostaram? Mais uma vez o preço, R$ 110.190, tá bom? Então, toda ficha técnica, ficha técnica não, todos os acessórios, os opcionais que ele vem. Está ali, é só dar um pause. E eu achei o carro bem bonito. Ah, tá a economia aqui, ó. Esqueci de mostrar pra vocês. Aqui a gente tem eficiência, ó. Telecategoria C, cidade no etanol 8,2, gasolina 11,7. Estrada 10 e a gasolina... não o etanol, né? E na gasolina na estrada ele faz 14,5, beleza? E é isso aí. O que vocês acharam aí do Onix RS 2024, né? Dá pra concorrer com que carro nessa faixa aí? Dá pra concorrer aí com o HB20 topo de linha, será? Acho que sim, né? Eu só esperava que o motor poderia ser 1.2 turbo, né? Já que se trata de uma versão esportiva. Mas, resolveram colocar o 1.0 turbo de 116 cavalos. Você só vê. Ah, e aqui é tambor. Achei que vai ser o freio a disco também, beleza? Bom, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Essa foi a apresentação do Onix RS. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Pessoas do bem se encontram. Se me vê na rua, me abrace. Fui.